Olá pessoas, bom dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yo-Kai. Da Vez é um AF, aforismo filosófico de anime, e o anime da Vez ainda é Bleach. Bleach tem uma segunda frase interessante nessa temporada, já acabou a temporada, mas dessas endings, né, desses previews para o próximo episódio, teve dois previews que eu gostei. Esse aqui é o segundo preview que eu gostei, e eu novamente não sei qual personagem que falou a narrativa do preview. Eu vou colocar o narrador no título, e agora mesmo, na frase inicial do primeiro, primeira frase que eu lancei do Bleach, com a palavra narrador, já me corrigiram. O Luigi Taku me corrigiu, falou que era a frase do Noddut, Steinrifter F, e eu peço novamente para o Luigi ou para qualquer outra pessoa que por acaso souber qual personagem que está falando, ou, no caso, essa frase no preview, que é a frase que eu vou falar agora, debater agora, me comunique, e aí eu troco a imagem e troco o título também, mudo para o original, para o cara que está falando mesmo, para a pessoa que está falando, que nem eu fiz com o do Noddut. Noddut, não sei a pronúncia o nome dele, é um nome difícil de pronunciar. Mas, enfim, eu fiz isso, então, por causa do Luigi, e eu agradeço muito ele, muito obrigado, de coração, por ter me corrigido. Aí eu pus a fotinha lá do personagem, pus o nome dele adequadamente, e aí, Bleach, 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 continua a ficar anima, é Bleach, né? Então, a frase da vez, eu também não sei. O personagem, desculpa, eu sou um vacilão no cacete, eu sei. É uma frase bem pontual, e ela é muito interessante de debater. Eu já debati ela em outros aforismas de outros animes. Eu me lembro muito bem do Made in Abyss, que eu debati essa frase, sobre a beleza, uma frase específica do Made in Abyss. E agora, tem outra perspectiva da beleza. E essa perspectiva, ela está, não no título, que eu fico inventando o título aleatório, né? Mas ela está na descrição da frase original. E aí, a frase é, beleza significa que não há nada ali. Eu olhei essa frase de preview, eu falei, hum... Isso dá ponto de reflexão. Que beleza! Beleza, beleza nada mais é do que uma apreensão sensorial. Não tem como você enxergar a beleza sem os sentidos, né? Falando do sentido da visão, e também do sentido da audição, ou a música. Ou o sentido da gustação, a beleza do gosto, a beleza do olfato, a beleza do tato, né? Pelo calor humano, pelo toque, entre outras coisas, né? Pela pressão, né? Que é a pele em si, o órgão enorme, chamado pele, que é um dos sentidos. E tem outros sentidos que a gente não sabe, ou não foi computado pela ciência, não foi determinado pela nossa, digamos... Eu não sei qual a palavra que eu uso, mas a gente tem alguns sentidos, né? Cinco sentidos, no caso, os clássicos, e talvez um ou outro instinto, umas coisas assim. Que não são, digamos, cânone, tá? Que não são cânone. E ainda podem virar sentido ou não, né? Os que a gente tem também podem cair em não sentido mais. É difícil pensar que você vai perder a audição, o tato, o olfato, ou a gustação como um sentido oficial dentro dos sentidos humanos. Mas é o que você sabe. A beleza significa o quê? O que é a beleza? Me diga o que é a beleza se você não tiver a apreensão emotiva. O que é a emoção? A emoção é você sentir uma intensidade sublime, influenciado por alguma coisa que te afeta. Então, pra você ver o belo, pra você ser afetado pelo belo, é você que tem que estar estarrecido. Tem que estar hipnotizado. Tem que estar abismado. Você paralisa. Uma paralisia. O belo é um instante de catarse. Talvez. É um instante de... É... Eu não sei nem dizer. É... você... É um bug. É um bug. A beleza é um bug. Ela te deixa anestesiado, paralisado, é... É... Não sei nem a palavra. Embasbacado. Então, ela é entendida como um embasbacamento dos sentidos. Embasbaca as emoções. As emoções ficam letárgicas. Elas ficam... Confusas. Elas se tornam... É... Contemplativas. Mas o interessante da frase é A beleza significa que não é nada ali. Você percebe o quão... O quão é legal de pensar? A beleza é quando você está vendo uma coisa que não existe. A beleza é uma alucinação. A beleza é um delírio. A beleza é uma... Contemplação do vazio. Não existe nada ali. O belo é apenas um significado de entorpecimento. Que é um auto-entorpecimento. Não é devido ao objeto. O objeto não é belo. Não é a pessoa que é bela. Não é a situação que é intensa. Não é o sentido que garante prazer pra você. É você que garante prazer pra você mesmo. É você que, através da sua própria auto-alienação e enganação, enxerga a beleza no que... É uma coisa neutra. Tá? Neutra ou desprovida de características belas. Porque é surreal. É surreal porque você está invertendo a beleza não no mundo, mas sim em si mesmo. A beleza é um conjunto de dogmas. E faz sentido. É interessante de pensar desse jeito. A beleza significa que você conceitua o objeto com um grau de divindade ou de sacralidade que não é real. Quando você olha um quadro de Renault e você compara um quadro de Renault com um quadro de Picasso, aí você pega um contemplador das artes. Ele olha, nossa, técnica pincelada. É a atmosfera, a angulação, a premissa do quadro, a elaboração, sei lá o quê. Criteriza a beleza. Criterizar a beleza, colocar ela em conceitos sólidos, não é entender a beleza. Você entende os conceitos. Os conceitos não descrevem a obra. Eles limitam a obra. Ao contrário. Eles materializam o infinito. Que é a obra. Que é interpretável infinitamente. E a beleza é o estarrecimento. Aí o cara fica estarrecido pelos conceitos que ele coloca na obra. Pela qualidade dos conceitos que a obra teoricamente corresponde e entrega. Isso não é só obra artística. Isso é obra emotiva. As emoções humanas. Cada emoção e cada contemplação tem um peso para o observador. Cada observador observa de maneira subjetiva e diferente um do outro. Você observar uma obra, de fim de eu observar uma obra. Se eu ver um anime, para mim um anime emociona. Para você não emociona. Se você ver o filme, para você emociona. Para mim não emociona. Se você tiver uma namorada, para você, você acha ela linda, maravilhosa. Para mim eu acho ela uma pessoa detestável. Detestável, horrível. Não a de aparência, mas eu não gosto da pessoa. Eu acho a pessoa horrível. Eu tinha isso que acontece. Alguns amigos namoram com pessoas que eu acho pessoas horríveis. Mas namoram com elas. Alguns dos meus amigos se tornaram pessoas horríveis. Mas ainda são meus amigos. Mesmo sendo pessoas horríveis. Porque a amizade não quer dizer que a pessoa tenha que ter as características que eu queira que ela tenha. Mas sim que eu aceito as características das pessoas como elas são. Apesar de que eu não vou passar pano para a pessoa se eu achar que o caráter dela está distorcido. Então o ponto é. Onde está a beleza se ela é subjetiva, individual e totalmente intransferível? Você não pode universalizar a ideia do belo. Universalizar a aparência. E a reação da aparência nos seus sentidos e emoções. Não tem como você dizer que é o mesmo impacto que você teve afetivo, sensorial ou emotivo, emocional. É igual ao do outro. Ao do semelhante que está ao lado observando a mesma coisa. A mesma obra. Estão afetados pelo mesmo mundo. Entre aspas, o mesmo mundo. Porque a percepção dele não é a sua percepção. E a sua percepção, por sua vez, pode ser questionada se ela te pertence de verdade. E aí o ponto é. Se a beleza significa que não há nada ali. Eu estou observando o quê? Quais as propriedades, quais as qualidades, quais as características que o objeto tem de verdade? Ele tem alguma característica? Ele tem alguma propriedade? Ele tem algum conceito intelectível de linguagem? Algum conceito que eu possa descrever com absoluta certeza que ele está incorporado na sua existência? Aliás, eu esqueci de uma coisa enquanto eu estava falando. Agora eu lembrei. Eu mostrei a imagem da tela que eu vou usar. Eu vou mostrar essa imagem na capa de chart. Que é a Rukia, tá? Vou cancelar a câmera aqui. Rapidão. Essa aqui, tá? A Rukia, fofinha, bonita nesse episódio 6 aqui da frase que eu peguei. Eu vou usar a Rukia por enquanto de capa. Aí se você achar o cara que fez a frase pra mim, né? O adequado narrador, que vai estar com o nome genérico narrador, eu troco essa imagem por outra, tá? Então ela está temporariamente aqui substituindo a imagem adequada, tá? Ou talvez permanentemente, se ninguém falar nada. Vai ficar com ela mesmo, tá? E o vizinho está brincando. De todo modo, o ponto da frase é esse. Onde está a beleza? O que é belo de verdade? O que é sublime? O que te afeta emocionalmente pra te deixar embasbacado, paralisado, contemplativo, apaixonado, encantado. Deleite puro. Deleite puro é sublime, tá? O sublime que afeta o seu coração e paralisa a sua mente. Você fica de queixo caído. Eu já fiz isso várias vezes com animes, com séries, com conceitos filosóficos, com momentos naturais de pessoas ou natureza ou animais. Eu já fiquei embasbacado de maneira a contemplar o belo de vários modos. Mas será mesmo que aquilo é bonito? Você pode contemplar... Uma coisa que eu contemplo e acho lindo é um furacão. Ou um tornado. Eu acho uma coisa sensacional. Eu acho uma beleza. Destrutiva. Incrível. Mas é bonito de verdade? Ou é só uma coisa estranha minha? E todos aqueles animes que me afetam e me preenchem, né? Que vão no meu âmago. Que vão na minha alma. Entre aspas. Que afetam o núcleo do meu ser. Por assim dizer. Eu não sei se eles são belos em si mesmo. Ou potentes em si mesmo. Ou tem essa mesma característica, essa descrição. Essa intensidade, essa realidade em si mesmo. Então o ângulo da frase é... Beleza significa que não há nada ali. Então quer dizer que aquilo que está ali, não está ali. Então o que está ali de verdade? Essa é a pergunta central. Tem alguma coisa ali? Por que aquele objeto está oferecendo para você tantos estímulos? E se ele está de fato oferecendo estímulos? Ou não está oferecendo estímulos? Não dá para saber. Entendeu? Então o contraponto para várias outras frases filosóficas. Que eu debati aqui. Que trabalham com a beleza, né? Que trabalham com esse conceito. É um contraponto que talvez vá em sincronia com elas. Que eu não lembro que eu debati nas outras frases. Eu não tenho a mesma ideia. Ou talvez não vá de contraponto. Não vá de sincronia. Não vá concordando de algum modo. Mas vá discordando. E é um dos conceitos mais complexos. Junto com todos os outros conceitos. Como a justiça. Como a coragem. Uns conceitos socráticos. Sócrates era um cara que perguntava sobre os conceitos. E buscava a verdade absoluta. E ele nunca encontrou a verdade absoluta. Incluindo aqueles que ele interrogou. E quem ele interrogou também nunca encontrou a resposta adequada, absoluta. Que conseguisse convencer Sócrates. É gato, pô. É da mesa. Da cadeira. Então, nesse sentido. Onde está a beleza? Eu não sei. Você sabe? Me descreva onde está a beleza pra você. A beleza é a gentileza humana ao dar um pão ou água para o necessitado. Alguém que está em carência de alimento. A beleza é o ato de abraçar um amigo. A beleza é o ato de, sei lá, cuidar de um animal de estimação. Onde está a beleza? É o homem ambiente? É os atos humanos? As ações humanas são belas? As criações humanas são belas? Onde está para além do humano a beleza? Está apenas no humano? Os animais também enxergam a beleza das coisas? Um cachorro sabe o que é belo? Um gato sabe o que é belo? Aquilo que a gente enxerga como sendo belo, sabe? Que ela possui, que a propriedade, né? Que o objeto que está sendo observado possui a propriedade ou característica de ser belo. Quem tem consciência disso? Ele é belo. O gato sabe que é bonito? As pessoas humanas, elas meio que ganham esse conceito e viram membros da sociedade com essa característica. Belo, feio, inteligente, burro, baixo, alto, magro, gordo, entre outras coisas, né? Características humanas. Que são arbitrárias também. Estipulam delimitações ou abordagens sobre a identidade do outro, né? Negando o outro ou, por vezes, engrandecendo o outro e colocando o outro num patamar de pilar, de púlpito, né? Joga o outro como uma estrela, como um astro, como alguém invejável, né? Mas será mesmo que é invejável? Será que é mesmo que é especial? Ou não é especial? Nos animais, não. Os animais não se comportam como especiais. Você pode achar o seu gato a coisa mais bonita do mundo, mas ele ainda é um gato. Ele ainda vai se comportar diferente. Ele só é um gato. Só porque ele é bonito, ele é um gato. Não interessa se ele é bonito. É uma característica pra ele que não faz sentido. Então, onde está a beleza, né? E eu adoro gatos. Eu adoro esse. Mas, enfim. E outros bichinhos também. Então, o ponto é esse. Essa frase é a frase singela, bem curta. Não vou me estender mais. Me digam aí se vocês acharem o narrador aí pra pôr no título, tá? Obrigado quem conseguiu. Já agradeço de antemão, né? Se não conseguiria também não tem problema. Mas uma frase que me instiga, porque ela é provocante. Muito provocante. O que está realmente no objeto? O que podemos descrever do objeto? Não é só beleza, não. Qual característica realmente pertence ao objeto? E qual objeto é esse? Pode ser objeto... Existe objeto de verdade? Ele é delimitado na existência do mundo ou ele é parte do mundo, né? Você pode pensar de maneira mais ampla. Se o objeto é objeto. Ou se ele não é o que você pensa que ele é. Se o contorno que você começa a estipular sobre ele, também é que nem a beleza. Não se encaixa nele. O contorno não se encaixa, o objeto não é o que ele é. Então o nome dele é arbitrário. A forma é arbitrária. A consideração é arbitrária. O valor, o peso. A existência dele é arbitrária. Isso aí complica pra caramba as coisas, tá? Aí começa um outro tema, que é as propriedades. Se elas existem ou não inerentes às coisas. Ou se as coisas são simplesmente uma amálgama de transformação constante, jamais delimitada em uma verdade. Aí é mais complicado, tá? Enfim, é isso, tá? Então até a próxima. Obrigado pela presença. E até a próxima AF de Star Wars, provavelmente. E também de anime, tá? Tô acabando Star Wars, mas por enquanto ainda tenho a frase Star Wars pra debater. E acabei Bleach por enquanto. Valeu aí. Falou, galera.